Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar superficialmente, que é um assunto vasto, muito complexo, eu vou tratar um pouco do trabalho de canonicidade dos livros da Bíblia. E é claro que o livro de Enoch não será o personagem principal do assunto, mas de alguma forma eu vou tocar aqui nas abordagens que eu peguei um livro aqui para servir de base, é um livro muito bom, claro, mas eu acho que algumas abordagens, principalmente quando se toca nos livros que são usados em algumas igrejas, principalmente nas igrejas ortodoxas, em especial a igreja ortodoxa etíope, que lá eles utilizam o livro de Enoch, assim como a Assunção de Moisés e outros livros. Inclusive é muito interessante que a Epístola de Judas, ela faz uso de dois livros principais, principalmente o livro de Enoch, ele cita o versículo 6, que os anjos que não guardaram sua habitação e se prostituíram, conforme o versículo 7, deixaram em claro isso, apesar que alguns teólogos não concordam, mas, e também os versículos 14 e 15, da volta de Jesus, para executar juízo, não confundamos a volta de Jesus como juiz, e eu, como eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação, eu sou dos assim chamados pré-tribulacionistas, uma coisa que tem que ficar muito claro é que muitas passagens do Antigo Testamento, quando falam dia do Senhor, está se referindo ao dia do julgamento, quando Deus vem para castigar o mundo realmente, a igreja é um mistério que os profetas não sabiam, não tinham conhecimento, e é provável também, é muito claro, que a própria Enoch também não tinha esse entendimento, que seria a igreja, que é o segundo entendimento que eu tenho, a igreja não foi feita para receber o castigo, ela está fora disso, isso é um assunto muito debatido por aí, mas não vem ao caso aqui, então, voltando ao assunto principal, que seria a canonicidade da Bíblia, uma coisa que tem que ficar clara, eu vou até antecipar aqui, eu já citei isso logo nos primeiros vídeos, que alguns tomam a sua linha, a igreja que pertence, é como se fosse times de futebol, não sei se é de conhecimento de todos, mas no ano 1054 houve um cisma na igreja, quando se separaram a igreja do Ocidente e do Oriente, é chamado Cisma do Oriente, vou até ler aqui um trechinho, Cisma do Oriente é o nome dado à divisão da Igreja Universal, ocorrido em 1054, entre a igreja chefiada pelo Papa em Roma, e a igreja chefiada pelo Patriarca em Constantinopla, o cisma foi o resultado de um constante distanciamento entre as práticas cristãs, efetuadas pelas duas vertentes do catolicismo, na época era uma igreja só, catolicismo significa universal, antes da cisão entre as duas igrejas, havia uma unicidade entre elas, claro, em Roma, em Roma localizava-se o Papa, exercendo no continente europeu, a autoridade máxima ali, e duas outras autoridades com o mesmo poder, um patriarca em Alexandria, no Egito, e outro patriarca em Constantinopla, nós aqui no Ocidente, tanto católicos como protestantes, somos oriundos da divisão romana, é evidente, então é assim, e as igrejas do Oriente, são tão igrejas como a igreja ocidental, mais precisamente, o catolicismo e o protestantismo, são tão igrejas como nós, claro, tem diferenças muito fortes, no caso do catolicismo, do protestantismo, são linhas intransponíveis praticamente, mas o princípio é um só, todas são, creem em Jesus, na salvação em Jesus, nas nossas almas, creem que Jesus é o filho unigênito de Deus, enviado para resgatar os homens, e aí vai, então assim, existe muita infantilidade nessa questão, e o livro de Enoque é onde se encaixa, o livro de Enoque, na igreja etíope, ele faz parte do cano, assim como, por exemplo, na igreja, na igreja católica, todos sabem, para aqui, todo mundo sabe disso, que a igreja, a bíblia da igreja católica, tem alguns livros a mais, reconhecidos do que os protestantes, entre eles, Tobias, Judite, primeiro e segundo, no Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruch, a carta de Jeremias, que seria Baruch, capítulo 6, Adições gregas a Esther, o livro de Esther, capítulo 10, a oração de Zacarias, aqui é no Azarias, o livro de Daniel, que é mais conhecido, Daniel, o livro de Susana, que seria Daniel, capítulo 13, Bel e o Dragão, Daniel, capítulo 14, isso aqui, as igrejas protestantes, não adotaram, por exemplo, a igreja ortodoxa, grega e russa, reconhecem, terceiro Macabeus, primeiro Esdras, oração de Manassés, e o Salmo 51, 151, as igrejas ortodoxas, russas, e, georgiana, ele se reconhece, segundo Esdras, também, a igreja georgiana, reconhece, quatro Macabeus, a, a tradição da igreja, ortodoxa, siríaca, reconhece, o Salmo 151, até o 155, o Apocalipse de Baruch, a Carta de Baruch, e o Cânon Antíope, eles se reconhecem, o Livro de Enoque, o Livro de Jubileus, a Assunção de Moisés, e, e muitos outros, então, será que nós podemos dizer, que eles são mais igreja de Jesus, do que nós? Muitos, como sectários, vão dizer que sim, mas não são, é só usar um pouco a, como se diz, o bom senso, né, como se fosse um time de futebol, né, torcida de futebol, é, desculpem a franqueza, e aí vai, né, então nós vamos aqui, eu peguei, eu peguei um livro aqui, ditado pela Vida Nova, é um ótimo livro, claro, a gente, não pode desmerecer, é uma obra fantástica, e o livro, o título do livro, é Introdução Geral à Bíblia, de Norman, é, se for alemão, é Geisler, se for em inglês, é Gisler, William Nix, da Vida Nova, então, eu vou, eu vou ler algumas passagens, para ficar bem claro, né, eu não sei se foi bem claro, inclusive, assim, outra coisa interessante, a igreja, a igreja etíope, ela, eu esqueci de dizer isso, a igreja etíope, ela segue uma linha, uma doutrina, que é chamada, miafizitismo, é, é, é uma doutrina cristológica, seguida pelas igrejas, eu vou falar sobre, miafizismo, é uma doutrina cristológica, seguida pelas igrejas, orientais, no caso, a igreja etíope, Tevarrido, é, igreja ortodoxa da Eritreia, e, ela, e a, e ele diz assim, em vez de usar a redação, é, pelo, estabelecido, o concílio de Calcedônia, em 451, que Jesus é uma pessoa, é, no caso, a hipostase, em duas naturezas, uma natureza divina, e uma natureza humana, ele sustenta que Jesus é o verbo encarnado, Jesus, o verbo encarnado, é totalmente divino, e totalmente humano, é, embora, historicamente, seja um ponto importante de controvérsia, dentro do cristianismo, várias declarações modernas, de igrejas, calcedonianas, e miafizistas, afirmam que a diferença entre as duas formulações, cristológicas, é essencialmente semântica, e não reflete nenhuma diferença significativa, na crença sobre a natureza de Cristo, é, eu vou falar sobre o monofisismo, segundo o monofisismo, após a união das naturezas divina e humana, na encarnação do eterno filho, ou palavra de Deus, ele tem apenas uma única natureza, uma síntese de divino e humano, idêntico a nenhum, é, essa doutrina, é, no caso, os miafizistas rejeitam, é, ensinando, em vez disso, que Cristo encarnado, tem uma natureza, mas que ainda é de caráter divino e humano, e retém todas as características de ambos, sem mistura, confusão, ou mudança de qualquer natureza, eu falei do monofisismo, para falar a diferença, né, que os miafizistas, não, eles não, é, não aceitam também o monofisismo, que muitos citam a igreja etíope, como monofisista, eles são, eles seguem o miafizismo, é, é um ponto de deixar claro, eu não sei se ficou muito claro, mas eu já abordei isso, né, nos primeiros vídeos, né, eu precisava abordar isso aqui por alto, para poder seguir aqui na, em alguns pontos desse livro, é uma leitura crítica, né, eu discordo de algumas colocações, vamos lá, na página 303, aqui, por exemplo, ele vai falar dos livros rejeitados por todos, os pseudepígrafos, aí eles falam assim, é, é dito assim, há uma quantidade, há uma quantidade, é, eu não sei se eu pego aqui, é verdade, há uma quantidade colossal de escritos, falsos e espúrios, que merecem menção a, a esta altura, não porque, alguém pudesse defender seriamente, sua autoridade, mas porque representam, efetivamente, as crenças religiosas, dos hebreus, do período intertestamentário, eu acho interessante, assim, essa linguagem, né, não porque, alguém pudesse defender seriamente, sua autoridade, é interessante essa, acho uma arrogância, se eu, entendi errado, os autores, do novo testamento, recorrem, a vários desses livros, por exemplo, Judas, 14 e 15, faz uma possível citação, do livro de Enoque, no livro de Enoque, capítulo 1, verso 9, e da assunção de Moisés, na epístola de Judas, versículo 9, há uma alusão, à penitência de Janes e Jambres, segundo Timóteo 3, 8, é claro, que é preciso lembrar, que o novo testamento, também, cita os poetas pagãos, Arato, em Atos 17, 28, Menander, 1 Coríntios 15, 33, e Epimêndides, Tito 1, 12, eu, sinceramente, com todo respeito, a todos os teólogos, eu acho, isso aqui, uma criancice, tão grande, uma coisa, tão sem lógica, é de dar vergonha, eu sinto vergonha por eles, fazendo essa citação, essa comparação, eu vejo muitos teólogos, até de renome, fazerem essa comparação, eu acho, tão assim, infantil, infantil, como é que eles podem comparar, a citação, que o apóstolo Paulo fez, de poetas, filósofos gregos, com o livro de Enoque, que era considerado, na igreja primitiva, com a escritura sagrada, que comparação é essa, é uma coisa assim, ridícula, ridícula, é, eu gostaria tanto, de debater esse assunto, com alguém, pena que eu não tenho, dom para debate, é, aí continua, a verdade, é verdade, não importa, onde seja encontrada, é uma falácia, quer seja enunciada, por um poeta, pagão, quer por um profeta, pagão, olha, que é mesmo, por um animal idiota, olha assim, as colocações, é uma coisa inacreditável, contudo, é importante observar, isso aqui, não é só esse livro, não, a grande maioria, dos teólogos, teólogos que, são assim, céticos, com relação, a, 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 essa comparação, infantil, 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 contudo, eu gostaria, até que, quem não concordar, comente aqui, faça, é, me, é, me questione, nesse ponto, aqui nos comentários, contudo, é importante observar, que nenhuma das fórmulas, do tipo, está escrito, ou as escrituras dizem, está associada, a essas citações, deve-se observar, também, que nem os autores, do novo testamento, nem os pais da igreja, consideravam, esses livros canônicos, outra coisa interessante, quem vem seguindo, meus vídeos, já, eu não preciso nem comentar, né, é, aí, vem na página 304, eu vou seguir aqui, 303, 304, os livros, para ser de epígrafos, são aqueles, claramente, espúrios, e inautênticos, em seu conteúdo, de modo geral, é uma afirmação, assim, são, uma conta fácil, né, que eles fazem, embora, afirme, ter sido escritos, por autores bíblicos, na verdade, expressam fantasia, e magia, do período, em torno, de 200, antes de Cristo, a 200, depois de Cristo, é uma conta, tão fácil, é fantasia, tudo, é o que eu disse, outro dia, é tão fácil, também, a pessoa que é de fora, citar, o caso de sanção, como fantasia, atravessar, atravessar o mar vermelho, como fantasia, é, tantas outras coisas, pode ser também, quem é de fora, pode fazer a conta, tão fácil, né, sendo fantasia, é, aí, continua, nos círculos, católicos romanos, esses livros, são conhecidos como apócrifos, um termo que não se deve ser confundido com um conjunto inteiramente diferente de livros conhecidos nos círculos protestantes, pelo mesmo nome, embora, por vezes, os protestantes tenham se referido a esses mesmos livros como apócrifos em geral, ou literatura apocalíptica, aí, aí, ele fala, a maior parte desses livros, consistem em sonhos, visões e revelações, no estilo apocalíptico, de Ezequiel, tipo Ezequiel, Daniel e Zacarias, uma característica notável desses livros, é que eles descrevem um futuro brilhante para o reino messiânico, olha que fantasia, além das questões relativas à criação, aos anjos, ao pecado, ao sofrimento, recompensa para os fiéis e vivos, olha que fantasia, interessante, né, parece que não percebem o que estão falando, fala uma coisa anterior, e depois fala uma coisa, depois que desmonta totalmente, mas, assim, eu repito, esse aqui é um ótimo livro, eu estou me pegando nesses pontos aqui específicos, porque eu vou fazer alusão, a questão do livro de Enoch, o canal aqui é sobre o livro de Enoch, e outra coisa também que eu preciso deixar muito claro aqui, eu não estou fazendo um trabalho, de querer um trabalho militante em favor de que as bíblias latinas, no nosso caso, coloquem o livro de Enoch, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com outra, eu simplesmente acho que o livro de Enoch é um livro importante, deve ser conhecido, deve ser estudado, eu não, se me perguntassem, eu falaria abertamente, eu não concordaria que se colocasse o livro de Enoch nas nossas bíblias atualmente, Deus sabe o que faz, ele fez assim, então, é o correto, se um dia houver uma mudança, que eu acho que não daria tempo, porque eu acho que o arrebatamento está muito próximo, mas se houvesse futuramente um movimento que venha pelos meios oficiais da igreja e só Deus sabe disso, mas eu não sou a favor que o livro de Enoch, um livro tão complexo, fizesse parte da bíblia, se com pouco que temos, toda a bagunça que há, imagine com mais um livro de Enoch tão complexo, então eu sou contra, seria contra, pessoalmente eu seria contra, isso é uma coisa, pertence a Deus, por meio do Espírito Santo, que caso houvesse uma mudança, seria por vontade de Deus, aí vamos, página 342, 342, os livros contestados, antilegomena, a natureza dos antilegomena, 342, já deixamos implícito que a razão pela qual certos livros tenham sido classificados como antilegomena, é que esses livros não tinham nem reconhecimento uniforme, nem universal na igreja primitiva, é uma afirmação meio forte também, eram livros que se tornaram objeto de controvérsia canônica, e que tinham, por assim dizer, períodos, ou locais de altos e baixos, no que diz respeito a sua condição canônica, é preciso dizer, porém, que esses livros raramente eram considerados anticanônicos, ou mesmo não canônicos, pelo contrário, desfrutavam de uma espécie de condição semi-canônica, como ocorreu algumas vezes com apócrifos do Antigo Testamento, se pegar essa passagem aqui, já confronto um pouco o que foi dito antes, já está mais ameno aqui, há sete livros, nos antilegomena, isto é, sete livros que podem ser chamados mais adequadamente de livros contestados, com relação à possibilidade de incluir mais três livros nesta lista, é importante notar que há boas evidências desde os primórdios, para a canonicidade de primeiro Pedro, primeiro João, e até mesmo da breve carta de Filemón, certamente não há praticamente evidência alguma, de que esses três livros, não fossem considerados autênticos e apostólicos, por quem estava de posse deles, os sete livros que são colocados em dúvida por diversos motivos, são Hebreus, Tiago, Segundo Pedro, Segundo e Terceiro João, Judas e Apocalipse, ele fala, para entender claramente o que há em jogo, os livros, contra os quais se fala, no caso, antilegomena, devem ser analisados de modo cuidadoso e individual, é um alerta, página 343, Eu já li, 3, 4, 5, No caso de Judas, ele aconselha a analisar livro por livro, então é o caso de Judas, a contestação nesse caso se deu em torno da autenticidade do livro, a maior parte dos que questionaram Judas, o fizeram com base em supostas referências ao psidepígrafo, o livro de Enoque, em alguma parte fala como suposta referência, e a grande maioria, às vezes o próprio livro, em outra parte, não sei se caso aqui, não lembro, tem livro que uma parte fala que é suposta referência a Enoque, e a outra como se fosse realmente Enoque, isso já não há mais dúvida, que é referência ao livro de Enoque, e possivelmente também a Assunção de Moisés, versículo 9, que vocês podem observar em muitos debates, quando se fala sobre a, Moisés, é muito, é o versículo 9 de Judas, no caso de, que vem do livro de Assunção de Moisés, é usado normalmente por aí, só no caso de 14 e 15 de Judas, o versículo 6 também, é que como se trata do livro de Enoque, aí já, o pessoal já, já põe muita desconfiança, Origenes sugere isso, e Jerônimo afirma especificamente, que é, que essa é a razão de Judas ter sido contestado, é interessante observar, que Tertuliano defendeu, que Judas estava imbuído de autoridade, precisamente por causa da referência a Enoque, olha que interessante, na outra parte fala que os pais, praticamente ignoraram, os apócrifos, contudo, a explicação que mais tem favorecido o livro, é que a citação a Enoque, não requer a aprovação ao livro como um todo, entendendo-se unicamente, há aquelas porções, que ele utiliza para o seu propósito, essa situação não é materialmente diferente, das referências de Paulo faz aos poetas, aquela infantilidade de sempre, as evidências externas, no caso de Judas, são amplamente difundidas, desde os tempos de Irineu, 170 d.C. A exemplo de 2 Pedro, o manuscrito do papiro P7 do Egito, confirma o uso de Judas, durante o século III, na realidade, traços da influência de Judas, podem ser encontrados, no Didaque 2.7, páginas 418 e 419. Reafirmando, pessoal, eu indico, esse é um ótimo livro. Na páginas 418 e 419 fala dos achados de Conran, das cavernas. Os fragmentos aramarcos de Enoque foram encontrados na caverna 4. E o interessante, nesse caso, é que é uma falha do autor, ele fala das cavernas, do que foi encontrado, assim por cima, e na caverna 4, não cita nada do livro de Enoque. E vocês podem observar, podem observar, é sempre que algum especialista fala dos achados de Conran, livros e tal, parece que há um complô contra falar do livro de Enoque. Não citam. Agora vamos para a página 601 e 602. Eu tenho um livro que fala da... Se a palavra comprou, não é a palavra comprou, depois eu vou citar outra vez. Página 601. Aqui ele vem tratando das versões das Bíblias, né? Aí no caso aqui, ele vem falando da versão cópita, ciríaca, boaírico, menquítico, dialeto do egípcio médio, aí vem outras versões. Aí vem a versão etíope. Aí eu vou ler essa... essa parte da versão etíope. Depois ele fala da versão gótica, a versão armênia. Mas a versão etíope que é... que é digno de nota. Não é fácil averiguar o tempo e as circunstâncias da implantação da igreja na Etiópia. Um relato em Atos 8, 26 a 39, fala da conversão do administrador etíope de Candace, a rainha da Etiópia, e é entendido com frequência como elemento influente na introdução do cristianismo na Etiópia. Mas há tradições conflitantes, segundo as quais a evangelização da Etiópia teria sido realizada por diferentes apóstolos, entre eles Mateus, Bartolomeu ou André. Exceto por um breve comentário de origens. A primeira evidência literária mais ou menos sólida sobre a presença do cristianismo na Etiópia é de fins do século IV. E por ela ficamos sabendo que essa evangelização ocorreu durante a época de Constantino, o Grande, cerca de 330. Seja como for, à medida que o cristianismo era introduzido na Etiópia, surgiu a necessidade de outra tradução da Bíblia. Embora não haja declaração oficial alguma sobre o assunto, o Antigo Testamento parece ter sido traduzido do grego para o Etíope, no início do século IV, com revisões feitas à luz do texto hebraico. Essa tradução parece ter sido completada por volta do século VII, ocasião em que o Novo Testamento foi traduzido. A tradução completa foi realizada, provavelmente, por monges sírios que haviam se mudado para a Etiópia durante a controvérsia monofisista do século V e VI. Paralelamente, a ascensão do Islã no século VII e VIII. Pode-se avaliar a dimensão do impacto de sua influência no fato de que essa igreja se conservou monofisista até os dias de hoje? No caso, não seria monofisista, é miafisista. Por isso que eu li antes aquela diferenciação. Houve duas recensões do Novo Testamento Etíope, uma no século V e outra no século XII. O texto da versão Etíope foi influenciado posteriormente pelas versões cópita e árabe, e talvez tenha se baseado em manuscritos siríacos e não gregos. Esses manuscritos eram, certamente, um legado dos séculos IV ou V, e com isso reduzem o Etíope a uma posição secundária nos estudos do texto, já que trazem as marcas de sua mistura. Embora sejam de origem basicamente bizantina, no caso, eu dei um ênfase errado, esses manuscritos eram, certamente, um legado dos séculos IV ou V, e com isso reduzem o Etíope a uma posição secundária no estudo do texto, já que trazem as marcas de sua mistura, embora sejam de origem basicamente bizantina. O Antigo Testamento inclui os livros não canônicos de 1 Enoque. 1 Enoque 1,9 é citado em Judas 14,15. Olha que interessante. Eles estão falando de uma igreja, e falam que o Antigo Testamento dessa igreja inclui livros não canônicos, que são livros canônicos para elas. Olha que interessante. Eu vejo como uma certa, no caso, como uma arrogância isso, né? Porque eles são a igreja de Jesus tanto quanto nós, que eu falei no início. Como é que eu posso falar que o livro não é canônico? Não é canônico para nós, mas é canônico para eles. Isso que tem que ficar claro para todos nós. Nada de arrogância com relação à igreja etíope. Eles têm o livro de Enoque, para eles, é canônico. E a igreja de Jesus está lá. O Espírito Santo é o mesmo que atua lá, atua aqui. Então, eu vou tornar a ler. O Antigo Testamento inclui os livros não canônicos de 1 Enoque. No caso aqui, uma crítica que eu faço é assim, deveria se colocar. O Antigo Testamento inclui para eles o que para nós não é canônico, no caso do 1 Enoque. E também o livro de Jubileus. Esses livros indicam a amplitude dos livros aceitos que foram incluídos na versão etíope. Agora sim, com mais educação. Bem como o seu caráter secundário de livros traduzidos. Não sei como secundário. Embora tenham sido revisados em conformidade com os manuscritos hebraicos. Mais de 100 cópias de manuscritos sobreviveram, mas nenhuma delas é anterior ao século XIII e são de fontes tardias. Embora esses manuscritos pouco conhecidos mereçam um estudo mais detalhado. É provável que continuem a ser negligenciados por serem de data mais tardia. Então, a minha crítica principal, no caso aqui desse comentário, é quando se fala da Igreja Etíope. É sempre assim. Não se respeita a Igreja Etíope como sendo a Igreja de Jesus Etíope com seus costumes. Assim como eu citei no início que a Igreja Sirica, a Igreja Georgiana, tem suas peculiaridades. Tem livros que eles aceitam e que a Igreja Latina não aceitou, não incluiu. e devem ser respeitados por isso. Acaso vocês conhecem detalhes sobre a Igreja Georgiana, a Igreja Sirica, nós temos livros que expliquem com clareza como é que eles chegam a essa conclusão e por que nós não concordamos com clareza, com substância. Essa é a crítica que eu faço. Aqui se falou pouco do livro de Enoch, mas eu acho de muita valia se saber desses detalhes. e há muita infantilidade com relação existe muita pessoalidade em alguns debates. As pessoas por tradição não consideram o tal livro importante e caem em uma infantilidade, como eu sempre venho falando. E não há nada de como se diz, eu torno a afirmar. Eu não batalho para que o livro de Enoch faça parte do cano da Bíblia Latina. Eu até não concordo que ele venha fazer parte. Eu creio firmemente que o Espírito Santo fez da melhor forma porque cada povo tem suas especificidades, peculiaridades. Deus sabe o que faz. se aconteceu isso, eu acho que é o melhor. Mas deve haver respeito entre as igrejas. Assim como há respeito entre a presbiteriana, batista, metodista, assembleia de Deus, episcopal, anglicana, católica, há respeito entre elas. então as igrejas também, a igreja ocidental e a oriental deve ter respeito entre elas. Conhecer mais antes de falar. E no caso aqui eu incluí, eu fiz essa, vocês vão ver assim, a chamada do vídeo, mas o livro de Enoch na verdade é um detalhe nesse vídeo. Então pessoal, ficamos por aqui, qualquer coisa, podem me criticar nos comentários e vamos em frente. Até mais então. Tchau.